E você viu aqui no Jornal do Meio Dia, em primeira mão, que alguns supermercados da capital estão colocando alarmes em peças de carnes para evitar furtos. Um assunto que tem dado que falar no nosso WhatsApp e também nas redes sociais. Mas o uso desse dispositivo é legal? O Procon explica pra gente. Olhando assim, parece até um novo tipo de embalagem. Mas, na verdade, essa redinha ao redor da carne é um equipamento de segurança antifurto. Lembra daqueles sensores que costumam ficar nas roupas dos shoppings? Agora eles estão até nas carnes. A novidade começou por São Paulo, no fim do ano passado, e gerou polêmica nas redes sociais. Com a polêmica, algumas redes de supermercados divulgaram notas, esclarecendo que aquilo faz parte do protocolo de segurança e que, inclusive, em alguns casos, já vem sendo adotado há anos. Mas, mesmo assim, muitos clientes foram pegos de surpresa. Aqui em Goiânia, a medida chegou tem pouco tempo, cerca de um mês. Nessa rede de supermercados no Jardim Goiás, todas as carnes estão com o sensor independente do valor. Até nessa peça de R$ 21,00, vem com o item. Nesse outro, no mesmo bairro, o cuidado são com as peças mais caras. O sensor só está em carnes com o preço acima de R$ 100,00. Nós fomos atrás do PROCON Goiás para saber a legalidade da medida tomada pelos supermercados. Pode fazer isso, sim, sem nenhum problema. O que ela não pode, em hipótese alguma, é proibir o acesso dos consumidores com essas carnes. Ou seja, o consumidor tem acesso, ele tem o direito ao acesso, ele tem o direito de escolher. E, em hipótese alguma, o consumidor deve ser privado de escolher o produto, seja a carne, seja qualquer outro produto. Em São Paulo, também foi registrado um outro fato que gerou dúvidas sobre a legalidade. Essa bandejinha vazia foi o que recebeu uma cliente que pediu carne moída. Segundo o supermercado, ela só poderia pegar o produto quando pagasse por ele. Isso não existe. Não existe. Se ele pediu a carne para moer, então ele vai com a carne moída lá para o caixa e vai levar a carne e vai pagar. Agora, se tem alguém que precisa se adequar, é a empresa e não o consumidor. O consumidor, ele é livre e deve ter acesso absolutamente a qualquer produto dentro do supermercado.